A Maria Valentina é puro estilo. Calça de corino, bode, coletinho de pelúcia e um laço para aumentar ainda mais o nível de fofura. Agora, mais legal do que ver a Valentina super fofa com esse look é saber o preço dessas roupas. A calça, por exemplo, se fosse comprada numa loja, custaria quatro vezes mais do que a Shadla pagou. Shadla, então me fala, quanto que custou essa calça? R$ 25,00. O coletinho? R$ 30,00. O bode que está embaixo? Em faixa etária eu não me lembro direito, foi uns 15. E o lacinho aqui no cabelo, todo bonitinho? R$ 5,00, muito barato. Agora, qual que é o segredo para comprar roupa tão barata? É entrar nos grupos de desapego. Shadla não pode ver um bazar, seja online, nos grupos ou aplicativos de celular, ou nos tipos brechó, que dá um jeito de ver as roupinhas. A economia também agrada o bolso do pai. Gostei demais, porque roupa de criança usa muito pouco, né? Ainda mais quando é recém-nascida assim, usa duas, três vezes e já passa para frente. E no mercado mesmo, você encontra roupas novas, roupas boas, bem em conta. A Eloneide criou um grupo de desapego de roupinhas de crianças há seis meses, que virou um bazar. Surgiu que as mães queriam um grupo que queria que tivesse mais focado em criança. Eu decidi criar o grupo. O grupo em menos de um mês estava lotado, com lista de espera. As mães comercializando super bem os produtos de criança, tanto roupa, sapato, acessório, ideias. Esse economista explica que esse tipo de consumo consciente é cada vez mais tendência. É também uma forma de novos negócios surgirem. Primeiro, tem que ter, por exemplo, uma rede social boa. Ter uma página na internet para poder atrair mais consumidores para o seu produto. Ter um cuidado com o seu estoque, com o seu fluxo de caixa, para que ele não se descapitalize muito rapidamente. trabalhar com produtos consignados, que é uma saída muito interessante, para que ele não fique com problema de caixa. O mais legal de tudo é que, além de gerar economia, ter um look sempre atualizado, as crianças já crescem com a ideia de reaproveitamento ou da sustentabilidade. As crianças já estão vindo ao mundo, acho que já com essa energia, né, da necessidade da mudança da gente, do nosso comportamento em torno de consumo.